Crime contra a vida no Vale do Mucuri, presta atenção. Em Carlos Chagas, um homem foi morto ao procurar por um morador do distrito de Epaminondas, Otone, na zona rural da cidade. O Fantone Pesca vai contar sobre isso. Como é que é essa história, Fantone? Ele começou uma situação bastante delicada. O corpo do Dagmo Rodrigues, de 55 anos, passou pelo IML de Teoflotone na manhã de hoje, já foi liberado para ser preparado e começar o velório. A família estava bastante emocionada, transtornada com essa situação. Os familiares nem quiseram gravar com a gente a respeito, porque a notícia pegou todos de surpresa. Mas olha que história, Nicolás Mendes. O Dagmo, ele trabalhava para uma instituição de amparo e proteção ao câncer de governador Valadares, com ampliação de coleta de doações em várias cidades do leste mineiro, como Carlos Chagas, Teoflotone, Valadares, também na região do Vale do Aço. E ele foi contratado semana passada, estava no primeiro dia, no primeiro dia de trabalho na rota, lá em Carlos Chagas, na comunidade de Epaminão dos Otôni, também conhecida como Colônia, quando ele chegou à comunidade e procurou por uma pessoa. Ele citou um apelido, um pseudônimo, um nome curto. Segundo o boletim de ocorrência, ele chegou procurando por uma pessoa de nome Landa. A questão é que próximo a ele, Nicolás Mendes, ele não sabia, próximo a ele, um cidadão ficou nervoso e saiu de repente, foi até em casa, não andou a 50 metros, já voltou armado e efetuou os disparos, Nicolás Mendes. Acontece que esse cidadão tem também um apelido muito parecido com esse. A gente não pode citar aqui, tem que preservar. E, em seguida, após os disparos, inclusive até disparos pelas costas, o cidadão fugiu. E aí, o Dagman, que estava no primeiro dia de trabalho dele, um cidadão que, segundo informações da empresa, nós tivemos contato com os gerentes, os gestores dessa empresa, dessa instituição que faz a arrecadação de doações para vítimas do câncer, pessoas que estão cometidas de câncer em Nicolás Mendes. Então, não tinha o que, nenhum tipo de risco. Esse cidadão estava uniformizado, a camisa dele na cor vermelha, é o uniforme característico da empresa, escrito nas costas, a logo no peito, indicando o que que era. A hipótese, uma das hipóteses é que esse cidadão, segundo as primeiras informações, uma das possibilidades é que o cidadão infrator, ele veio lá da região norte do Brasil, lá para o lado de Rondônia, Roraima, por ali afora, e estava lá em Epaminandas Otônio. E pode ser que ele tenha algum problema com a justiça. E pode ter confundido o trabalhador honesto, tranquilo, gente de bem, com alguma autoridade. E aí, mas mesmo assim, mesmo que isso seja Nicolás Mendes, eu, sinceramente, nos meus 20, quase 30 anos aqui de jornalismo, nunca vi um negócio desse. O cidadão reagir, mesmo que ele achasse que era, que fosse uma autoridade, ela atirar, uma das possibilidades, não estão sendo descartadas outras. Atirar numa pessoa indefesa? Então, a situação pegou todo mundo de surpresa, a família que mora em Teoflotone, os colegas de trabalho, funcionários da instituição que tiveram que vir às pressas de Belo Horizonte para dar amparo à família que está sendo, recebendo todo o suporte nesse momento. E olha, Nicolás Mendes, a gente não pode comentar. A gente não pode comentar. Mas o que também dói nessa situação é de gente tentando se aproveitar da família, da instituição que é responsável pelo trabalhador. A gente não pode comentar, mas, gente, por favor, vamos ter um pouco de humanidade, de um senso de juízo, de respeitar a dor dessa família que perdeu a filha, que perdeu o pai de um trabalhador que estava no primeiro dia de serviço dele na rota? É, Nicolás Mendes, é difícil. E a polícia vai achar esse cidadão. Diz que denuncia um 8-1. A sua informação é importante. A sua identidade não. Ajude a polícia a localizar esse cidadão antes que ele faça outra situação igual ou pior a essa, Nicolás Mendes. É, Fontane, que coisa mais esquisita. A pessoa chega chamando por uma pessoa e a outra vai em casa, pega uma arma e executa a pessoa. Que trem mais esquisito. Seria, será, por causa de apelido? Será que a pessoa teria se sentido ofendida? Eu, hein? Fontane acompanha esse caso de perto aí, viu, meu filho? Ah, na hora que a polícia é prender aí o autor, aí a gente precisa saber qual é o motivo, ué. Ué, a pessoa chega, faz a pergunta, sabe onde está o fulano? Ou onde mora o fulano? O outro vai lá e busca a arma? Fontane comentou, né? Alguém diz ele pode estar devendo no lugar onde morava antes e confundir com alguém da justiça. Aí é aberração pura, né? Cruz credo. Meu Deus do céu.